Se precisar fazer ajustes, você olha de noite e põe para dormir, assim, não tem como errar. A gente viu o vinho, quando a gente chegou aqui, a gente foi comprar as coisas tudo no Walmart, mercado normal. E não mudou nada na dieta, manteve a dieta. Aí ele saiu do Brasil praticamente pronto, quando chegou aqui, a gente foi avaliar e ele estava com uma dilatação abdominal. Fomos ver se podia ser chiclete, podia ser adoçante. A gente viu que era a troca do alimento. Trocamos, fomos pegar outro supermercado, alimentos orgânicos, fez tudo diferente. Um dia já deu uma cravada no meio. Eu vou trocar tudo, aveia, vai ficar tudo orgânico. De qualquer jeito, a minha aveia vai acabar hoje, eu vou ter que ir lá. Coisa de hoje, vinho. 85.8, 8.9, depois eu subi 0.7. A gente não mudou a dieta, não mudou nada. Ele saiu de lá com 8.5 e pouco, chegou aqui, a gente pesou, estava com 8.9. Aí só a gente limpou, não fez nada. Deu uma assustada, na hora que eu olhei deu uma assustada. Aí eu dei uma limpada, tirei a proteína, subi o carbo, porque o carbo tem uma facilidade melhor de digestão. E troquei os alimentos para os alimentos orgânicos. Aí o físico já fluiu de novo. Ele tem que bater 84. 84 pontos. 84 pontos? 82. 84, 85. Ele já está quase no peso. A gente saiu do Brasil, ele estava quase no peso. Aí quando a gente chegou aqui só nessa troca, ele foi para 89. Aí foi fazendo esses pequenos ajustes, me deu uma assustada. Eu falei, não, vamos ver o que é, vamos investigar o que é e vamos mexer, né? Por isso que é bom vir antes. Por isso que é bom vir antes, se adaptar, agora já voltamos a estar no game de novo. Eu acho que a merda do Olimpia passado foi a troca de alimento e eu não percebi. Mano, lembra do abdômen lá que tu falou? Acho que foi, mano. Porque eu lembro que foi começando a dar uma mudada quando eu cheguei aqui, mas eu não percebi o que é. Se você pegar, se você puder colocar, coloca um videozinho dele posando no palco do Olimpia do ano passado. Quadradão. Então, o mesmo aspecto que você posou quando o time me filmou. Agora sim, tudo empoixou de novo. É isso. Vocês estão nessa rotina, né, dona? Desde que você chegou aqui, de olhar os atletas diariamente três vezes a dia. É. Vejo de manhã, vejo no pós-treino e depois vejo a noite. Sem margem para erro, entendeu? Então, você vê de manhã em jejum, aí depois você vê no pão pelo pós-treino. Se precisar fazer ajustes, você olha de noite como vai dormir. Assim, não tem como errar. Então, você não pode errar o ajuste. Você vê o Vini, umas simples trocas de alimento mudou completamente o corpo dele. Então, se a gente errar alguma coisa, o retroceder do físico é muito grande. Então, você tem que estar 24 horas ligado e antenado. Você tem que estar 24 horas ligado. Achei que entrou um pouquinho mais que ontem ainda, profundidade ainda de corte de perna. Não vi ele murcho nem um dia, nem nos dias de baixo cargo, nem murcho. É isso, já tá no ponto. Se qualquer dia que a gente vê ele, que ele quisesse pegar, pintar e subir, dava por isso. Só ajustezinho que dá pra fazer, então já tá no ponto. Ontem a gente avaliou ele, não tinha nem algumas horas que ele tinha posado aqui e o físico tava bom. Quando o cara tá nesse ponto aí, é difícil estragar. Quando o cara tá nesse ponto assim, é difícil estragar, tem que fazer força pra estragar. Hoje ainda não me pesei não, vou dar uma olhada ali agora. Vou lá ver. Quer lá ver? Vou lá. 93, 94. 94. 93,5 e 94. Bem de boa, né? Bem tranquilo. A gente não mudou muito o peso. O peso tá mantendo nisso, né? 93,5 e 94. E secando, né? A gente chegou de viagem, foi uns 90 e 93. Aí depois a gente foi pra 93,5 e aí tá nessa, 93,5 e 94. Já fez uma refeição hoje ou ainda não? Já fiz. Fiz uma refeição. Aí já posso ter uma noção de como tá secando, né? Porque a gente fez uma refeição e bebeu um litro de água. E aí o físico tá entrando mais, tá secando. Isso é bom, né? O metabolismo tá aceleradão. Hoje mesmo eu dormi, acordei todo ensopado, irmão. Parecendo que jogaram um balde de água em mim e tipo o ar-condicionado no talo, né? E isso aí é... O metabolismo tá acelerado demais, demais, demais. E o físico vai entrando, né? A gente comendo bem. Vai mudar bastante o físico dele aí. Ele tá com 87, a intenção é baixar ele até 83 e aí começar a encher ele. Que é o timing do físico dele. A gente puxou ele no México até 84, mas ele subiu com um pouquinho de água. Então a gente vai puxar um quilo a mais, tirar um quilo. Pra daí subir bem seco, bem duro. Você trabalhou tanto pro Porto quanto pro Diego um ganho de volume, né? É. Qual que foi a diferença que teve com o Diego? O peso, o músculo que você mexeu e o Porto, o peso e o músculo que você desenvolveu mais? O Porto foi os adutores, né? E as pernas. Então a gente trouxe uma simetria muito maior. De cima ele já tava impressionante. Embaixo a gente tinha que construir um pouco mais pra deixar o físico mais harmônico. O Porto tá com quase 4 quilos a mais, né? O Diego a gente focou muito no superior de peito e nos braços dele, entendeu? No quadríceps, pra trazer o mesmo detalhe que ele tem no femoral pro quadríceps. O Diego a gente conseguiu colocar um quilo, um quilo e meio. Só que a diferença é que o Porto ficou um ano em off-season, né? Ele ganhou a vaga no passado e ele ficou esse ano todo trabalhando. O Diego não. O Diego competiu o Arnold, competiu o Tijuana, né? Então o Diego, ele se manteve em preparação desde o Olímpia do ano passado, entendeu? A Rayane tem bastante tempo que ela tá zero, 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 zero. Então você vê que o físico dela tá bem soft, né? Você vê que a pele tá fina, tá seca. Mas tá bem soft ainda, com muita água hiperidratando, água alta e oito litros. Mas a gente traz uma Rayane mais compacta um pouco, né? Em cima do que a Arbitrage pediu. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado porque o físico dela, como tem muita massa muscular, é perigoso. A gente automaticamente passar um pouco do ponto da categoria. Fatiar tudo ali, né? Parabéns. Agora você vai colocando aos poucos, né, esse cargo, né? Não, cara. Como eu te falei, eu não gosto de botar um volume muito grande, até porque a gente não tem tanta margem pra depois se começar a encher demais tirar. Então eu gosto de ir botando antes. Bom, hoje ela já vai começar a comer. Devo fazer umas três, quatro refeições pra lá. Esse é o mais flat dela. Não, ela tá muito flat. Mano, porra, caralho. Não, ela tá muito flat. Ela tá zero carb há muitos dias. Tem cinco dias já. Tá zero, zero. Zero, zero, zero. Basicamente falando de números, né? A Rayane hoje faltando quatro dias pra competição. Se a gente for ver isso em comparação com a competição passada, ela tá dois quilos e meio abaixo. Então, creio que a gente vai subir bem mais slim e com a maturidade muscular no posterior e glúteo que eles pediram. Tchau. 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 É, cara. Não tem essa necessidade de ficar muito tempo depletado, pra perder volume ou para perder a água supercutânea, porque rapidinho sai. Então… Hoje entra um pouquinho de carbo, né? Vai treinar em cheirinho hoje? Vai botar um cheirinho de carbo. Pra mim, pra não se depratar completamente, né, cara? Não faz sentido, amanhã já é terça-feira, porque se esvazia completamente, depois tem que botar um volume de carbo muito grande e a gente acaba comprometendo. Tô bem, eu precisava descansar mesmo, tô assim, descansando o máximo que eu consigo, pra que nessa reta final mesmo eu consiga dar 200% de mim todos os dias. Tudo certo aí? Brunão já acabou já? Ainda não. Eu espero sempre, assim que ele acorda, ele me chama. Aí quando ele chamar, a gente vem aqui atualizar o shape, aí você já... Não, é isso aí, só perguntando por você que tá no... Babado, Brunão. Seu cavalo aí. Ainda não me chamou, eu deixo ele dormir até... sem alarme, pra recuperar 100%, pra levantar bem. Forçar o atleta nessa fase aqui, acordar é ruim. Prefiro que ele acorde na hora que ele tiver que acordar. O cortisol dele tá sempre baixo. Se o cortisol dele subir é um problema. Mas tô felizão, o Cruz, Donaire, todo mundo tá... Antônio, tá avaliado os atletas, estão todos acima da média, mas ainda tem muito trabalho pela frente. É uma semana que ainda dá pra ajustar muita coisa, mas tô empolgado. Braguinha aí, gravando os conteúdos de primeira mão. Bora, somem. Que isso aqui não para. Todos os dias sai vídeo, hein? Braguinha tá no gás. Vamos pra cima. Integral Médica.